O programa é seguro sem mistério na TV, hoje aqui diretamente do Plaza San Rafael, almoço tradicional das seguradoras gaúchas. O palestrante nada mais nada menos que o presidente do grupo Aplube, Nelson Vedequim. Mas eu vou iniciar aqui com uma grande figura ilustre do mercado brasileiro de seguros. Por que brasileiro? Porque é vice-presidente da Federação Nacional dos Corretores de Seguros e também presidente do Sincor RS, o nosso Sincor RS que já está na segunda gestão profícua. Presidente Celso Marini, mais uma vez é uma alegria vê-lo e o mercado brasileiro de seguros. A última vez que eu falei com o amigo, eu falei do crescimento da indústria de seguros, que ela é superior a todos os outros nichos. Superior não, me enganei. Ela é três vezes mais o crescimento. É mais ou menos isso que alavanca ainda mais os senhores corretores seguros a estarem aptos, ali preparados para ofertar ao seu cliente segurado. Bom dia a todos. Carvalho, mais uma vez obrigado pelo JRS fazendo a cobertura e dando cada vez mais ênfase ao mercado de seguros, que é interessantíssimo e muito bom para nós todos. Falando sobre o mercado, o ano passado nós crescemos na média 16,6%. Quer dizer, extremamente, três vezes superior à inflação do país, em números redondos. Para esse ano o crescimento está sendo não tanto igual, mas a determinados ramos, muito mais do que isso, outros nem tanto. Mas estamos crescendo bem acima da inflação, o mercado é extremamente promissor e aí vem o que tu acabou de falar. Nós, na minha visão, como dirigentes de sindicatos, temos que procurar a qualificação dos nossos corretores para estarem prontos a qualquer momento para enfrentar qualquer situação de operações de seguros. Então, me parece que o caminho é esse. A qualificação e a preparação para que estejamos. Porque o mercado, nos próximos anos, com certeza, o crescimento é intenso e devemos chegar sempre nessa linha aí. Dentro desse processo que o senhor falou, em preparação, dar ferramentas para o corretor de seguros, o Sincor prepara anualmente a sua planificação em ações sociais e educativas para a formação do corretor de seguros. Temos uma agoração importante em maio, que é o encontro feminino, o oitavo encontro feminino, que depois que o Rio Grande criou, o resto do Brasil da Seguridade copia, né? Então, mais uma vez, uma ferramenta importante com uma tarde inteira, aqui mesmo no Plaza San Rafael, com palestrantes de destaque para fomentar a mão de obra feminina. Sem dúvida, Carvalho. O oitavo encontro está aproveitando a oportunidade que nos dá. Está praticamente esgotada as inscrições. Nós temos mais de 450 hoje, está ótimo, espetacular, como vem sendo feito. As mulheres, sem dúvida, são muito mais, buscam muito mais essa preparação. Procuramos manter e fazer os nossos palestrantes uma escolha bem feita. Temos reservas de colegas, inclusive, que numa próxima oportunidade faremos, porque não dá mais do que quatro palestrantes numa tarde até as 19 horas. Então, o sucesso está garantido. Agradecemos mais uma vez a vocês, da imprensa, que nos auxiliam muito. E esperamos que todo mundo goste. O interior está vindo em peso. O SICOR proporcionou transporte a todos. Então, corretoras, mulheres, é clube das mulheres mesmo, não tem ninguém não. Corretoras, mulheres e securitárias, e quem tiver perto e quer participar do mercado de seguros, é uma satisfação enorme. E posso dizer, repito, mais de 450 inscrições neste momento. O grupo JRS Comunicação, ele tem por base ir atrás da notícia. Onde está acontecendo o fato, nós estamos lá. Nós iniciamos agora um processo de interiorização das ações do mercado de seguros. Iniciamos por Santa Cruz do Sul, com a Belfax, corretora de seguros. E também, para a nossa casualidade, até surpresa, o presidente do SINSEG estava na região. Aí fomos na HDI Seguros. Nós vamos passar praticamente em todas as regiões, onde a delegacia do SINCOR tem o seu logístico, para ampliar o processo e colocar na grande mídia, para que o consumidor entenda mais o porquê que a indústria de seguros é importante na vida de todos nós. Carvalho, mais uma vez, na seta, lá no Amosca, agradecemos por isso e colocamos à disposição o SINCOR, suas delegacias, visitar colegas no interior, visitar onde quer que seja, na difusão exatamente do que tu está dizendo. Nos é extremamente interessante isso aí. O pessoal da Belfax, que você esteve lá, acompanhei, todo o mercado acompanhou, é um exemplo a ser seguido por todos. A divulgação não só da sua empresa, mas a divulgação, que nós entendemos maior, do seguro, da indústria, do mercado de seguros, a população não muito ligada a nós, que conheçam. Nos parece que temos que divulgar mais os níveis de indenizações. Sim, esse processo, por exemplo. Talvez erros nossos, anteriores, que temos que corrigir, e o caminho é esse, no sentido de dizer o que o seguro devolve para a sociedade, a tranquilidade, a paz, a renovação de uma empresa que, porventura, tem um sinistro, e assim por diante. Então, me parece que é aí também, e demonstrar que nós já somos quase 4% do PIB brasileiro. Estamos ali. O ano passado, 135 bilhões de reais, e esse ano, a estimativa, de 150. Então, já é um peso, não é, Carvalho? Como o pessoal do interior que está nos vendo vai olhar pela net, grande Porto Alegre, também no litoral e no canal Universal YouTube, a próxima parada, até por solicitação do interior, é Teutônia, na Pulseg. Mas que ótimo, o Ervino é que... Solicitou! Que está puxando, ótimo, espetacular, é um profissional exemplar, é um profissional que só vai trazer benefícios para a região, convidados todos, e o Sincor está fechado com ele e com vocês. E agradecemos mais uma vez, Carvalho. Presidente, estamos juntos, nos convoca, e a gente está sempre junto com o Sincor. Será feito isso, e agradecemos mais vezes, com certeza faremos, para a difusão do mercado interior, capital, seja onde for. Essa é a perspectiva, a busca da qualificação, através do entrosamento, troca de experiência entre corretores, essa hora de conversar. Então, muito obrigado a todos. Muito bem. Segure-se a mistério na TV, hoje, aqui no Almoço das Seguradoras, Plaza San Rafael. Roda aí. Mais uma presença ilustre aqui no Almoço das Seguradoras, mês de maio, Plaza San Rafael, Porto Alegre. Presidente da Confiança Seguros, Antônio Monró. Presidente, eu estou ávido a procurando um amigo, para que o amigo conte as novidades da confiança. Já que o amigo gosta tanto da confiança, e é verdade, eu sou testemunha ocular, que essa é a segunda vez que o senhor vai para a presidência da confiança. E as novidades, presidente? As novidades são a reestruturação, em todos os níveis, a nível de diretoria, a nível de gerências e a nível de atuação. Nós temos um projeto, nós voltamos com um projeto, aprovado pelo acionista majoritário e pelo conselho, e vamos executá-lo. E vamos profissionalizar a confiança. Estamos aí com algumas novidades a serem anunciadas ao mercado dentro de poucos dias. Eu vou ter preferência, não é, presidente? Com certeza, estará lá junto conosco. Mas são coisas, assim, muito boas, em termos de seguros, e de atendimento de necessidades de pessoas, e de bens de pessoas. Então, a confiança vem em um novo formato, e vai se colocar no mercado, com um posicionamento bem diferenciado. Eu acredito que muita gente já esteja se surpreendendo, e vai se surpreender mais. Mas essa surpresa aí é positiva. Muito bem. Mas, presidente, eu fico alegre, porque eu sou próximo do amigo, e eu considero o seguinte, eu abro o jornal e vejo já uma premiação. Não é que o senhor dá sorte, o senhor é tão competente, que foi novamente pela confiança, e uma premiação por ser a seguradora gaúcha, que faz por merecer esse condão. É, foi uma surpresa. Nós recebemos a visita de dirigentes do Jornal do Comércio, e a confiança por escolhas e pesquisas está sendo premiada. É com um título muito significativo, e acredito, e tenho certeza, não é trabalho só meu, é trabalho anterior também, porque essa premiação vem desse último ano, e nesse último ano eu estou lá com seis ou sete meses. Então não posso puxar para mim o mérito. É um processo, né? É, mas a confiança é uma empresa de 140 anos, e é uma sequência de trabalhos, né? Alguns altos, alguns baixos, mas nós pretendemos que daqui para frente seja sempre alto, e sempre em destaque. E aí a gente conta também, eu faço questão de frisar isso, né, com os nossos parceiros, como o Carvalho, a sua equipe, os corretores que são fundamentais para nós, e que nós vamos trabalhar com eles também, de uma maneira diferente, e bem interessante para eles. Nós vamos ter muitas surpresas aí, como eu te digo, e positivas e boas para todos nós. Ficamos no aguardo, presidente, e conto sempre com o grupo JRS Comunicação, estaremos sempre ao lado da confiança do Grupo Gebobex, e do amigo, Antônio Carlos Macedo Morró. Eu sei disso, Carvalho, eu sei que posso contar contigo, tu é da casa, já trabalhaste conosco lá, e a gente tem tido todo o apoio, teu, da tua equipe, e com certeza, nós estaremos em contato contigo também. E vamos contar com esse apoio. Obrigado pela oportunidade aqui. Muito pra todos nós. Pra todos nós, presidente. SSM na TV, Plaza San Rafael, Porto Alegre. Vai que o seu carro não vem com o Biafra cantando. Aí é melhor você ter um Bradesco Seguro Alto, que oferece cobertura contra roubo e furto. Afinal, vai que... Bradesco Seguros. É melhor ter. Seguro Hospitalar Confiança. Indenização financeira em caso de hospitalização por doença ou acidente. Faça já o seu. Planos a partir de R$ 14,00 por mês. Sul América Odontológico Empresarial e PME. Tão fácil que você até esquece que usou. E aí, como é que foi o almoço? Comi uma massa... Hum... Ao dente. A Sul América trabalha pra fazer tudo cada vez mais rápido e claro. Afinal, Seguro é pra resolver os aborrecimentos. E não pra ser mais um. Se aborrecer? Pra quê? Preocupado com o futuro? Capemisa. Seguro de vida, acidente e até previdência privada. As pessoas seguras são mais felizes. Planejamento. Parceria. Superação. Talento. Os mesmos conceitos que levaram a vela brasileira a alcançar resultados extraordinários, em competições internacionais, também levaram a Icatu Seguros a ser a maior seguradora independente do país. A vela é hoje a modalidade esportiva em que o Brasil alcançou mais conquistas olímpicas. E de conquistas, a Icatu Seguros entende muito bem. Por isso, escolhemos patrocinar dois jovens velejadores com grande potencial até as Olimpíadas de 2016. André Buchecha, um colecionador de troféus. E Marco Grael, um talento que carrega a vitória no sangue. Os nossos atletas são especialistas no que fazem. E a Icatu Seguros é especialista no que tem valor pra você. Projeto Bons Ventos 2016. Não preciso ser vidente pra saber que o tempo passa e que o futuro é incerto pra todos nós. A vida não para e não espera. A gente muda muito rápido. O cara que era ali atrás já não é mais o mesmo de agora e vai ser diferente até o fim desse comercial. E se tudo muda assim, o que não pode mudar é a sua certeza de fazer o melhor para a sua família. Já que você não pode parar o tempo, assegure um futuro com mais segurança e benefícios para quem você ama. Viva hoje, mas pense bem no amanhã. Uma empresa com tradição. Produtos que se adaptam a diferentes momentos da vida. Solidez e experiência para proteger o que há de mais importante para seus segurados. Previsul Seguradora. A especialista em pessoas. Na real, tem uns taxistas muito folgados. Porque nós estamos em outro nível. Nós vendemos embalo. O taxista não tem empréstia. Porque o cliente que paga, ele já está lá dentro. Então quanto mais devagar eles forem, mais eles ganham. Mas nós, mano, o bagulho reverte ao contrário. Nós é correria. Aí nós fazemos o quê? Buzininha. Se eu fosse o patrão, tivesse minha ralho jacks. Fazendo aquele barulhão. Eles iam reclamar? Não. Mas eu sou humilde. Os caras reclamam. Eles têm medo da nossa moto passar piolho no cabelo. Aqui é engraçado. Nas ruas pode não ser assim. Uma campanha do Porto Seguro Alto por um trânsito. Almoço das Seguradoras Gaúchas aqui no Plaza San Rafael em Porto Alegre. E para a nossa alegria, o palestrante do dia é aquele assim que a gente fica parado. Ouvindo ele falar. Porque é sempre importante. A gente sempre aprende. Muito obrigado por essa deferência. E conceder essa entrevista para o nosso grupo JRS Comunicação. Então, Carvalho, eu não estou fazendo nenhuma deferência. Porque deferência é estar no seu programa. Pela presença marcante que você tem na mídia especializada. Pelo conhecimento que você tem do setor e do mercado. E pela importância dos seus órgãos de divulgação. Que são eles mesmos. Imprime uma dinâmica muito especial a todo o setor de seguros, capitalização e previdência privada. O apresentador aqui se equivocou. Não falou o nome do apresentador, mas nem do entrevistado. Mas nem precisa, né? Nelson Vedenkin, Grupo Aplube. Presidente, eu quero lhe cumprimentar primeiro. Não pela palestra que o senhor vai fazer aqui, já que é um sucesso. Já está sendo um sucesso. Antes dela ocorrer. Mas por todas as ações que o senhor implementa junto ao Grupo Aplube. E agora, Aplube Educação. O senhor não deixa passar nada em branco. Na verdade, Carvalho, o que a gente tem é uma equipe muito dinâmica. Uma equipe muito criativa. Uma equipe muito atenta às demandas contemporâneas. Porque você precisa estar trabalhando para dentro. Você precisa organizar a tua empresa. Tu precisa vender teus produtos. Mas o teu olhar sempre tem que estar focado lá fora, no exterior. No exterior do teu ambiente de trabalho. A vida acontece na rua. A vida acontece no comércio. A vida tem uma dinâmica que se você não prestar atenção a ela, você fica para trás. Então, o nosso ingresso no setor da educação não é senão o atendimento, a concepção de que, em primeiro lugar, a educação continua sendo algo muito relevante para nós mesmos como indivíduos e para todos nós como nação, de um lado. E, de outro, pode ser indiscutivamente um bom nicho de um negócio decente, ético, de excelência. É por esse caminho que nós pretendemos trilhar. E, claro, que você tem razão. Eu estou de acordo com isso. Não quero ser modesto. É mais um degrau que o Grupo Aplube galga na linha, na sua busca de fortalecer e consolidar o papel histórico nesse mundo dos negócios que tem desempenhado aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil. Tanto é relevante que do lançamento do Aplube Educação nessa semana, presidente, que o parceiro é de tamanha relevância que eu peguei aquela cortesia e o meu pessoal da redação já está usufruindo. Eu tenho uma menina aqui que é apresentadora, que faz 18 anos agora, esse mês, que ela já está usufruindo para a faculdade. Realmente, a ideia, o Aplube Educação, pode-se dizer assim, é um convênio com uma instituição de excelência, que é o IESD. Esses cursos livres da UESD são realmente da melhor qualidade, são os professores mais qualificados. A tecnologia que eles usam, uma tecnologia de primeiro mundo, os ambientes de trabalho onde se gravam as aulas, é como se fossem... é como se fosse um estúdio de televisão. Os recursos que eles são capazes de adicionar a cada aula é algo, entende, que é realmente entusiasmante. Então, é... é... e o valor que se paga, é um valor que eu considero quase simbólico. Nós estamos falando de um acesso a 750, 760 cursos livres, pelo valor de aula de um real por dia. Imagine! Exatamente! E não um real por dia para cada pessoa. Se você tem... Familiar! É familiar! Então, eu acho que aquilo é uma... se me permitam a expressão, é uma sacada absolutamente... É um achado! É um achado! E nós nos sentimos extremamente felizes de sermos parceiros, e seremos parceiros muito ativos e dinâmicos, dessa iniciativa, dessa... desses programas, que com certeza vão melhorar... vão melhorar o nosso desempenho, o nosso balanço social, de responsabilidade social, e que é o mais importante, vai melhorar a vida de muita gente. E nós nem falamos, presidente, nos processos que o senhor comanda muito bem, do item capitalização, que há quatro anos não tem um nicho que não veja ali a longomar da plube garantindo aqueles processos de sordeios, de vendas. Sim, aí sim, de novo, você conhece bem, Carvalho. Quer dizer, lá na plube a gente tem o Luiz Osório, a gente tem o Ricardo, a gente tem o Chevalier. Esse trio... A linha de frente? A linha de frente de produtos de capitalização é... Eu, de novo, me perdoem, modéstia. O melhor time do Brasil, de longe, nesse setor. Quem vem atrás de nós, acho que nem pelo retrovisor a gente conhece ele aí. Tanto é que o senhor está falando, e é verdade, até não lhe atrapalhando, já lhe atrapalhando, que os indicadores da SUSEP, no item capitalização, sinalizam ali. Quem mais cresceu? A plube. Nos três últimos anos, crescimentos absolutamente extraordinários, que no meu modo de ver ainda vão se repetir. Também nós vamos melhorar a nossa intervenção nesses programas de capitalização. Claro que não vamos crescer da mesma maneira que crescemos até aqui, porque foram crescimentos espetaculares, explosivos. Mas, claro, quando tu também chega num patamar, como nós estamos, chega num patamar de faturamento de um bilhão de reais ano, daí pra você chegar num 1,200, fica um pouco mais difícil. Mas nós vamos perseguir isso e acho que, em breve, nós já estamos em qualquer ranking que se faça em capitalização, nós já estamos muito bem na foto e vamos ficar melhor ainda. Presidente Nelson Vedequim, nós aqui do Grupo JRS Comunicação, sempre à disposição do amigo, o amigo quando quiser dar ênfase em alguma atividade, algum item novo, conte sempre com a gente, que a gente tem uma certa capilaridade e vai avançando, vai divulgando quem está junto conosco. Carvalho, você tem sido um parceiro nosso desde os momentos em que, vamos dizer assim, a situação não estava tão bacana como está hoje. Quer dizer, tudo isso é um processo, tá certo? As alterações se produziram na lei de previdência privada, compeliram todas as entidades como a nossa a fazer ajustes difíceis. Difíceis, difícil. E hoje a gente consegue ver o horizonte, entende, com clareza. E nesse processo nosso, de saída daquela situação, digamos assim, não muito clara, para a situação de hoje, você tem sido um parceiro absolutamente valioso e eu quero aqui reconhecer de público a contribuição que você dá, nem vamos dizer tanto para a plube, mas para o mercado segurador e de previdência privada e capitalização em geral. Muito obrigado a você. Muito bem. Nelson Vedequim, o palestrante aqui do Almoço das Seguradoras Gaúchas em Porto Alegre. Roda aí. Almoço das Seguradoras Gaúchas. O grande mentor de tudo isso, que há quase dois anos vem promovendo ações, workshops, encontros, através do Sindicato das Seguradoras Gaúchas, aqui ele, Júlio César Rosa, diretor regional da HDI e presidente do Sindicato das Seguradoras do Rio Grande do Sul. Presidente e amigo Júlio Rosa, me permita chamá-lo assim, nós nos encontramos no interior, esses dias, em Santa Cruz, nada marcado. E hoje aqui é a obrigação do grupo JRS Comunicação falar com o amigo, para que o amigo mande para todos os rincões, agora não é mais só Rio Grande do Sul, é universal, mande para todos os rincões esta mensagem, até porque numa certa revista que está circulando agora no mês de maio, aparecem quatro páginas das ações, desde que o amigo assumiu até a presente data. Em primeiro lugar, obrigado pela tua presença, é importante, JRS está conosco, aliás, essa presidência não abre mão disso, depois tem uma notícia importante e neta. Exclusiva? É, é importante. Em segundo lugar, estamos assim, extremamente surpresos de uma forma positiva, a frequência dos nossos almoços tem melhorado bastante. Isso é um processo, presidente, prestígio também? É, a gente tem uma preocupação de, em primeiro lugar, sedimentar o Plaza, né? O Plaza é um local extremamente seleto, fácil, é requintado, a comida é boa, enfim, todo mundo gosta e tal. Em segundo lugar é acertar muitos convidados, né? O Vedequim é uma anonimidade, vamos combinar. Uma pessoa que tem a qualificação e o currículo que ele tem, né? É senador da República? Senador da República, por Santa Catarina, né? Então, me parece que a preocupação de também acertar no palestrante é muito importante. A forma de comunicação e o apoio que a gente recebe da tua organização nos ajuda muito. O somatório disso tudo faz com que... O conjunto da obra, né? O conjunto da obra tem essas surpresas agradáveis. É muito bom, estou até com um pouquinho de emoção vendo esse público. A qualidade das pessoas que estão aqui, como se diz, né? O gabarito da turma está muito elevado. É, a gente espera poder continuar com esse trabalho no sindicato. Nós temos outras programações para incluir. Eu tenho uma programação inédita que eu quero conversar com as organizações JRS, essa é a notícia que eu quero dar, que eu não quero dizer aqui porque eu não conversei ainda. É um projeto muito grande. Me chama que eu vou. Não, eu não vou lhe chamar. O senhor está convocado. Chamar pode ser que não queira. Eu não vou aceitar não querer. Nós temos que achar a formatação do projeto. Nós já estamos em fase final de terminar toda a formatação para te chamar e te mostrar. Enfim, tudo está acontecendo. Viemos de São Paulo agora, dois dias em São Paulo, na nossa casa matriz da HDI, que é onde a gente trabalha, né? Isso tudo é muito bom, mas a origem disso tudo é a minha vida profissional. Hoje, e há dez anos trabalhando na HDI, estamos muito bem. A HDI está muito entusiasmada. Seu presidente, seus diretores, toda a composição da empresa. Estamos preocupados com um ano muito difícil, acontecimentos importantes, né? E ainda em fase de estruturação e acomodação, principalmente nas lideranças, que tu sabes bem, Susep, Funenseg, FVCN-seg. Esse é um capítulo à parte, que depois eu vou falar com o amigo. É, nós temos que desenvolver um pouquinho mais. A gente tem algumas notícias importantes a dar. Mas o que é mais importante, me parece, é que está vindo do mercado, é vamos trabalhar para que esse PIB de 3,5, que está ocorrendo aí, né? na participação do seguro passa para 7% a 9% nos próximos 8, 10 anos. Parece que isso é uma margem interessantíssima. Vamos chegar lá, presidente. Poxa, vamos trabalhar para isso. Vamos procurar esse espaço. É um desafio. E o Rio Grande do Sul, não tenho dúvida, vai colaborar com isso. Presidente, o cerimonial já está chamando o amigo, porque o amigo é imprescindível na abertura, né? Mas conte sempre com a gente. Estaremos sempre ao seu lado. Para ali, ó. Na telinha. corretor de seguros, grande público em geral, tem que saber mais da indústria de seguro, sua finalidade, função social. Certo, presidente? Muito obrigado por essa atenção, pela tua participação aqui conosco. E vamos que vamos. Roda aí! Tchau, 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 tchau.